Aquela sanfona branca, aquele chapéu de couro É quem meu povo proclama Luiz Gonzaga de ouro Aquela sanfona branca, aquele chapéu de couro É quem meu povo proclama Luiz Gonzaga de ouro Aquele bom nordestino, a voz sai do coração Ele é o rei, é o irmão, é Luiz, é cantador do sertão É filho de januário, é quem canta o juazeiro É festa, é povo, é Luiz, alegria Luiz Gonzaga é poesia Aquela sanfona branca, aquele chapéu de couro É quem meu povo proclama Luiz Gonzaga de ouro É quem meu povo proclama Luiz Gonzaga de ouro Aquele bom nordestino, a voz sai do coração É ele, é o rei do baião, é Luiz, é cantador do sertão É filho de januário, é quem canta o juazeiro É festa, é povo, é Luiz, alegria Luiz Gonzaga é poesia Aquela sanfona branca, aquele chapéu de couro É quem meu povo proclama Luiz Gonzaga de ouro Aquela sanfona branca, aquele chapéu de couro É quem meu povo proclama Luiz Gonzaga de ouro